Opa 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 J'ai senti ta moustache Embrasse-moi un chenetage Je vais sentir ta moustache Je vais sentir ta moustache Se inscreva no canal Seja, seja, lente, seve, lente, chão, se põe para o chão Neige, neige, givre, gire, um grande feio nos rechauffa Embrose-me ou je me pache, eu vou sentir ta moustache Eu vou sentir ta moustache Embrose-me ou je me pache, eu vou sentir ta moustache 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 Eu vou sentir ta moustache